Tino Flow, pra mim você é o mais c******, caralho Pesado, né? Elas querem o Tino Flow Tão sentando pro gol do play Hoje pode pá que o bonde acerta Bicho, sou do predador de perereca Elas tão jogando na mira e na ré Pode deixar que daqui a pouco elas levem Cês são De perereca na navinha do bundão Ela ganha tapa e eu ganho a raizão No cabelo é só pro chão Diz que não odeia não Que isso só dá mais tesão Então dá tapa no bundão Dá tapa no bundão No cabelo é só pro chão Diz que não odeia não Que isso só dá mais tesão Então dá tapa no bundão Dá tapa no bundão Dá tapa no bundão Dá tapa no bundão No cabelo é só pro chão Diz que não odeia não Diz que não odeia não Pesado, né? Hoje pode pá que o bonde acerta Bicho, sou do predador de perereca Elas tão jogando na mira e na ré Elas tão jogando na mira e na ré Pode deixar que daqui a pouco elas levem Seis são de perereca na navinha do bundão Ela ganha tapa e eu ganho a raizão No cabelo é só pro chão Diz que não odeia não Que isso só dá mais tesão Então dá tapa no bundão 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 No cabelo é só pro chão Diz que não odeia não J-Santo, bide, cor de e vee Ah, fiz mianda Alô, tlc3 Ato. Divulgações Ráto. Divulgações Lx. Divulgações J-F. da Pidade Alô, DJ. The View Todo junto, pesado, né? Oh!